Música Muita música né DJ? Música que a gente tocou nesse ano de 2017 Que foi a cara do Algo Mais Despacito Com umas que tocou bastante aqui Os cambinos do chuveiro, solta aí vai Despacito Quero estudar teu povo despacito Deja que te diga tu as coisas ao oído Para que te perda se não estás comigo Despacito Quero estudar teu mesmo despacito Que te perda fez o maior sucesso com essa música Muito legal Essa música eu lembro que eu cheguei aqui antes É verdade, o pessoal diz assim Quando eu cheguei, eu vim de Miami Já era a gente lá e a galera Absorbeu isso, muito bacana Que mais DJ de música aí esse ano? A música da Anitta Em parceria com Pablo Vittar E os DJs aí Medion Lazer, essa música estourou No mundo inteiro, Paulinha Sua cara Músicas incríveis 2017 2018 Promete Quem são os artistas que vão fazer mais sucesso esse ano que vem, né gente? A gente fica sempre se perguntando Então é só você se ligar para a Nova FM a partir de janeiro É a Nova FM 3,1 no São Israel Tá chegando Tocando só as melhores Aí você vai dizer, Paulinha, como é que é a pegada da Nova? A Nova é Nova Essa é a Rádio de Verdade Anota aí É a Nova FM que tá chegando em 2018 Com muita alegria, energia e algo astral